Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Hoje nós vamos ver um pouco sobre como combinar os pronomes aos termos a que se referem. So, let's get started! Os pronomes tomam o lugar dos substantivos e são muito úteis. Infelizmente, os pronomes podem causar confusão, especialmente quando você os relaciona com seus antecedentes, ou seja, as palavras que eles substituem ou referem. Então, você deve seguir duas regras básicas. Primeiro, substitua um substantivo singular por um pronome singular. Segundo, substitua um substantivo plural por um pronome plural. Os pronomes têm uma outra característica, que é o gênero. As regras que regem o gênero do pronome se tornaram mais complicadas nos últimos anos, assim como o tema do gênero em si. Tradicionalmente, os pronomes masculinos, he, him, himself, por exemplo, substituem os substantivos masculinos. E os pronomes femininos, she, her, herself, por exemplo, substituem os substantivos femininos. Alguns pronomes, it itself, who they, which, that, por exemplo, funcionam de maneira neutra. Como o inglês tradicional e formal não tem forma singular neutra em termos de gênero para as pessoas, muitas pessoas empregam they, them, their, theirs com palavras singulares. Então, use o que achar melhor. Uma outra observação é que quando um pronome mostra posse, ele nunca contém um apóstrofo. Alguns pronomes possessivos se ligam a substantivos. My, your, her, its, our, their e outros tomam o lugar de substantivos. Mine, yours, hers, ours, theirs. Quanto aos pronomes reflexivos, myself, himself e assim por diante, tem uso muito limitado. Eles podem adicionar ênfase, I myself will blow up the balloon ou se referir à pessoa que está realizando a ação. She will clean herself later. And that's it for today. Thank you for watching the video. Faça agora uma frase aqui embaixo nos comentários, usando um desses pronomes com a sua referência apropriada aqui embaixo nos comentários e Melhor o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like, se inscreva no nosso canal Melhor o seu inglês, siga a gente também, Melhor o seu inglês, no Facebook, no Instagram e procure pelo podcast Melhor o seu inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class!